1. Ano 21. 125 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com, de 8 a 14 de 1 de 2022. 2 Coríntios 1, 2. Graça... 1. África, Moçambique, Pronas, Família, o maior bem que Deus deu a cada um. 3. Trabalhadores da farma com suas famílias, hashtag Família Moçambicana, hashtag Dia Especial. 4. Berenice, Tatiana, Juan Naya, Dios la bendiga, Rosalva, Aleluia, Massima, Deus abençoe, vou estar sempre orando, Teresa, Jerusalém. 5. Nigéria, Portas Abertas, Pastor é sequestrado e morto na Nigéria. 6. Muito atendimento aos órfãos nesta querida nação do Haiti. 7. Iderissa, lindo projeto. 8. Guia-me, todos os 17 missionários mantidos reféns no Haiti foram libertados pela polícia. 9. Estados Unidos, Gospel Prime, governadora do Zewa, que é restaurar direito à oração nas escolas públicas. 10. México, Marcos Esquivel, obrigado, senhor, porque este ano de 2021 podíamos fazer a entrega dessas risadas das crianças. 11. Obrigado, irmãos e irmãs que nos apoiaram. Obrigado por tudo. 11. Chile, Valtair e Raquel de Oliveira. 12. Cinco irmãos testemunharam suas mortes para este mundo. 12. É que Cristo quem vive neles. 13. O batismo é o testemunho de uma obediência, isso não mais. 13. Flávio Caetano, não existe grandeza onde não há simplicidade. 14. Missões no deserto do Chile. 15. Diana, Nigel Rodrigues, tivemos uma boa comunhão com o irmão Avaristo, o líder da missão 4 Batista. 15. Então tivemos um culto junto com os irmãos cristãos, foi muito bom. 16. Venezuela. Fundação Resgatando o Futuro. 15. Nirva Carolina. 16. Glória a Deus por este tempo que nos permite anunciar as boas novas de salvação. 16. Aleluia com nossa pregadora Marian Dias. 17. Deus continue te usando, amada. 17. Nazaré. 17. Que belo e amoroso o trabalho com as suas crianças. 18. Ieda. Amém. 19. Fundação Responde. 20. Ieda Carlos. Amém. 21. Três Marçoares. Amém. 21. Amazonas. 22. Gisele Vieira. 23. Recente visita às comunidades ribeirinhas. 23. Revendo nossos amigos, fregando a palavra, entregando bíblias para as crianças e adultos. 24. Bahia. 24. SOS Bahia. 25. Ame. 25. Associação Missão Esperança. 26. Aos poucos, o choro vai se transformando em riso na Bahia. 26. Os voluntários da SOS Global, na parceria entre a AME e a Missão Fala, abençoaram os lugares atingidos. 27. Cavalgando ao lado de Cristo, AMES, a urgência missionária para a evangelização do sertão. 28. O nosso missionário, o pastor Daniel, em Bom Jesus da Lapa, esteve presente organizando a primeira cavalgada dos cristãos na localidade, com mais de 180 pessoas e 32 quilômetros percorridos. 29. O evento chamou a atenção por onde passou, levando alegria e bênção para todas as cidades e comunidades. 30. Um evento para ficar na história. 31. Mato Grosso. 31. Simão Tom Alves. 32. Recolhendo alimentos para levarmos aos lindos, carentes e carinhosos irmãos Xavães. 32. Muitas viúvas e órfãos centenas de famílias. 33. Inundações no sudeste de Minas Gerais. 33. Compartilhe se você está seguro. 34. Rondina Bonfim marcou a si mesma como segura. 35. Pará. 35. Assembleia de Deus de Barreiras, ITB. 36. Nos dias 11 e 12 de dezembro, a congregação Monte Moriá, na comunidade Serra da Fumaça, na pessoa de seu dirigente, Giacomo José Santos, realizou uma festa unificada com a congregação. 36. Paraná. 37. Projeto Bíblia nos Presídios. 37. As mulheres também são nosso alvo. Homens e mulheres privados da liberdade continuam sendo alcançados pelo Projeto Bíblia nos Presídios. 38. Igreja Missão Cristã. 39. Perinambuco. 39. Projeto Amigos. 40. Você já orou hoje pelas crianças e adolescentes em tratamento de câncer no Recife e por suas famílias? 40. Não deixe de orar. 40. E ao I. 40. Projeto Missões com Crianças. 41. São 44 servos de Deus corajosos em direção ao sertão do Piauí. 41. Apesar das chuvas, a viagem segue tranquila através dos nossos abençoados motoristas. 41. Rio de Janeiro. 42. Junta de Missões Nacionais. 42. O Musical. 43. Eu Sou Livre. 43. A programação especial do Projeto Sons da Missão foi um verdadeiro espetáculo pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. 43. E assim nós podemos cantar um cântico novo face às vitórias conduzidas pelos nossos deuses. 44. Tocantins. 44. Quero engaspar, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que lhe recebi do Senhor Jesus para dar testemunho. 45. Estamos ajudando o irmão Joel que se acidentou na igreja com transporte, remédio e alimentação. 45. Teve sua perna quebrada e está em recuperação. 46. Missionário Leandro Nascimento e Sineide Nascimento. 47. Infequiseiro. 47. Tocantins. 48. Ásia. 48. Israel. 49. Maus. 50. Shabbat Salon from Jerusalem. 49. The Lord is keeping you. 50. Jerusalém detailing. 50. Deus respondeu a suas orações. 51. E agora o novo edifício está no lugar. 51. Síria. 51. Friburragens. 52. Igreja reconstruída enquanto Raqqa se recupera do reino do terror de Isis. 52. Eu me sinto como o novo cristão. 52. CBN.com 53. Europa. 53. Espanha. 54. Estrela Ferraz. 54. Graças a Deus e a cada um de vocês que tem colaborado com missões sobre rodas. 54. Já temos entregado mais de 26 mil bíblias. 54. Nesses cinco anos que o missionário Leonardo e eu estamos na Espanha. 55. E para a glória de Deus, mais de 300 povoados foram cansados. 55. Sessões especiais. 55. Tudo vai mudar. 55. Tudo vai mudar quando meu Jesus daqui voltar. 55. Os valores de hoje não serão como os de amanhã. 55. Tudo. Tudo vai mudar. 55. Guia-me. 55. Pai abraça-se com o senhor motorista que atropelou sua filha. 55. Foi uma atitude de Deus. 55. Rágata, de 10 anos, atravessou a rua inesperadamente. 56. Guia-me. 56. Lança rádio que toca a Bíblia 24 horas com participação de Cid Moreira. 56. A Rádio Bíblia SBB teve estreia em 12 de dezembro. 56. Guia-me. 56. Cristão diretor de Hollywood lança o filme com base na parábola do filho pródigo. 57. O filme The Man from Norbert, dirigido por Chris Andorle, conta a história de um pai pródigo. 58. Linda história. 59. Vou lhe contar uma história do Deus que amou o mundo inteiro, de tal maneira que mandou seu filho para salvar o pecador. 59. Tatiana 59. A Covid-19 em 14 de janeiro 5.520.000 óbvios. Nessa semana, 48.146. Um aumento de 9%. Em 2022, a Covid-19 em 3,9%. Essa semana, 4%. Maior do que a semana passada. 5.000 a mais. Aqui os gráficos das ondas, das médias semanais do Covid-19. Novamente, o local onde mais se morreu por Covid-19. 13.185 óbvios. Um aumento de 2%. E logo depois vem a Rússia com 5.000 óbvios. Polônia E nessa coluna, o que teve o maior aumento foi o Vietnã, 5%. A Jordão E o Sul, 6%. Na coluna de óbvios. População O pior índice da Bulgária A cada 16 216 habitantes Um morreu de Covid-19. E na casa dos 200 Continua a Hungria E a República Tcheca Na casa dos 300 óbvios Por habitante Colômbia, Argentina Brasil Polônia e Estados Unidos População totalmente vacinada Com os maiores números absolutos Dos anos 16 milhões Estados Unidos 647 milhões Índia 145 milhões Brasil Mas percentualmente Vem os países da Europa Com 70% O Reino Unido Itália Alemanha O próprio Vietnã E a França E o nosso Brasil Com praticamente 70% A Espanha Mesmo com 81% De população vacinada Teve 783 óbitos E a Coreia do Sul Com 327 óbitos Agradecemos a Deus Pelos nossos aniversariados Nós não temos dinheiro Não temos riqueza Nada assim para ofertar Nós temos aqui Batendo no peito Em coração para te amar Como Jesus ensinou Amém 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 Obrigado. Obrigado.